Tem um Plano 100 da Roça esperando você. É o Vila Andaluzia. Plano 100, sem burocracia, sem dificuldades pra você comprar. O endereço do Vila Andaluzia, Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1282. Pertinho, da Avenida Washington Luiz, da Avenida Interlagos e da Rua Sócrates. Olha, tudo que você precisa tá ali pertinho. Várias linhas de transporte, fácil acesso. Shopping Marajoara, Shopping SP Market, Shopping Interlagos, Colégio Magister, Colégio Santa Maria, a Universidade Unib, a Unisa, o São Paulo Golf Club, o Extra, o Carrefour. Tudo, tudo pertinho do seu apartamento. E você vai escolher, com dois ou três dormitórios, com uma vaga na garagem. E mais, porque tem salão de festas, salão de ginástica, playground, vestiário pra diaristas, guarita e área de paisagismo. Sabe o que tem mais? Tem um apartamento decorado esperando você. Vá desde pertinho. Olha, vendo o apartamento decorado, conversando com o pessoal no stand de vendas, com certeza você vai dar um jeito de comprar o seu apartamento, porque é plano 100, é fácil pra você comprar. Entrega programada pra agosto de 2001. Venha ver o apartamento decorado. A entrada de 3.200 reais, lógico, você pode chegar e conversar com eles. Mensais a partir de 440 reais por mês. Então, entrada de 3.200 reais e mensais de 440 reais por mês. Tá fácil, não tá? Falei que tava fácil. Agora, tudo isso, sem intermediárias, com financiamento da Caixa Econômica Federal e você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Então, você tem fundo. Olha só, moleza. Entradinha de 3.200 reais. Mensais de 440 por mês. Você conhece a região, sabe que tem tudo. Quer morar por aí? Então, visite o apartamento decorado na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1.282. Todos os dias tem plantão das 9h às 19h. Pra qualquer informação, é só você descansar. 8-100-100-Vila-Andaluzia. Vem.